Pessoal, é o seguinte, eu quero falar bem rápido aqui do mapa de autoaprendizagem de violão express, tá bom? Como é que vai funcionar essa versão do mapa? Essa versão eu criei para dar aula exclusivamente em três grupos de WhatsApp, tá bom? Quais são esses grupos? O primeiro grupo com no máximo 30 pessoas, para quem quer aprender a tocar música sertaneja. O segundo grupo para quem quer aprender a tocar música gospel. E o terceiro para quem quer tocar qualquer estilo de música, tá bom? Para quem quer tocar música como um todo, beleza? Então é o seguinte, esses três grupos, cada um desses grupos comportará apenas 30 pessoas. Eu não vou dar aula para mais de 30 pessoas por grupo por uma questão óbvia de atenção, de cuidado, de conseguir passar material e atender as dúvidas de todos vocês, tá bom? Essa mentoria terá duração de três meses, sendo que as aulas, os nossos encontros presenciais online, se é que isso existe, presencial online, irão acontecer todas as segundas-feiras a partir do próximo dia 30 de novembro, tá bom? Durante três meses. Começa dia 30 de novembro e finaliza no dia 1º de março de 2021. Então se você quer fazer a aula de violão comigo, o link, eu vou deixar o link aqui na descrição, na seguinte ordem. O primeiro link é o link para pessoas que querem aprender a tocar música sertaneja. O segundo, para quem quer aprender a tocar música gospel. E o terceiro, para quem quer aprender a tocar música como um todo, para quem quer aprender música geral. Eu espero vocês. Quem não conseguir participar agora dessa mentoria, com esses três meses de aula aí, de aula presencial, do meu acompanhamento, e eu tirando suas dúvidas, agora acredito que no dia 1º de dezembro, eu tenho que confirmar direitinho, no dia 1º de dezembro, eu estarei lançando o curso mesmo, tá? O curso Vitalício Mapa de Autoaprendizagem de Violão. Esse curso Mapa de Aprendizagem é, de fato, um mapeamento da minha autoaprendizagem, tá bom? Da maneira com que eu aprendi a tocar violão, há quase 20 anos atrás. Eu completei agora 16 anos dando aula de música, como violão, instrumentos em geral, violão, guitarra, bateria, contrabaixo e canto também, tá bom? Já são 16 anos e essa promoção que está rolando agora no mês de novembro no curso Express é, na verdade, um presente do meu aniversário, que ocorre agora no próximo domingo, dia 22 de novembro, tá bom? Então eu espero vocês lá, que Deus abençoe todos vocês, um forte abraço, beleza? Tchau, 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 tchau.